Essa Constance, gente, pro dia a dia, é uma bolsa, tipo, maravilhosa. É pequenininha, tem alça comprida e você coloca aqui do lado. Então, tipo, chique. Só que o gaga delas me incomoda, então eu sempre fico na dúvida. A Hermes, gente, tem trocentas mil bolsas. Eu, pra falar a verdade, assim, eu tenho Birkin Kelly e eu tenho os E-Sharps de Kashmir, que são maravilhosos. Tem outras coisas, o couro da Hermes é maravilhoso, as roupas, eles são super atuais. Agora, se a gente for falar de bolsa, pra mim, essas três, pra mim, são, assim, as mais lindas. A Constance, Birkin e a Kelly. Então, só pra vocês entenderem a diferença. Quando você vê alguém com uma bolsa gigante da Birkin, você pode crer que essa pessoa tá sofrendo. Principalmente o homem, com aquelas bolsas gigantescas, a Birkin, gigante. E eu fico só pensando, meu Deus, cadê esse braço? Hoje em dia, você pode ter uma Birkin, uma Kelly, da cor que você quiser, você pode encomendar. As pessoas encomendam muito, porque quer a cor específica, um lado de uma coisa, um lado de outra. Mas, assim, se você for escolher uma cor atemporal pro resto da tua vida, é aquela preta com dourado que todo mundo morre. Ou a Bordeaux.